Rapaziada, hoje a gente tá fazendo um vídeo muito bravo pra vocês, faz tempo que a gente não traz esse tipo de vídeo Hoje a gente tá num túnel aqui, rapaziada, com escapizão direto do polo A última vez que a gente fez esse vídeo aqui, a gente veio com escapamento, mas não tava direto Tava com apenas o abafador e a ponteira E hoje a gente tá nesse túnel aqui, rapaziada, se liga Dá o maior eco aqui dentro Cês tão vendo já que o barulho do polo já tá bem alto, né mano? Olha o tamanho dessa ponteira, rapaziada Olha o tamanho disso Pega essa visão, pai Pega essa visão, rapaziada Muito bravo demais, Xenonzão verde Chamando E tamo aqui dentro desse túnel, vamos fazer mais um vídeo bravo Daquele jeito que cês curte pra caramba Rapaziada, mano, já peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal que esse vídeo vai vir bravo, mano Vamos ver se realmente faz barulho mesmo Vamos ver se realmente ele é agressivo Então, vamos fazer esse vídeo, acompanhem, rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho E bora fazer barulhão, rapaziada Cê é louco Tá entrando aqui no polão, fi Daquele jeito E rapaziada, mano, tamo com escapizão direto Vamos dar partida aqui no polão E tá fazendo muito barulho Se liga nisso aqui, ó Se liga Cê tá maluco Chama, fi, chama Rapaziada Mano, deixem muito like nesse vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação Tamo rumo a 17 mil inscritos E a gente vai chegar, se Deus quiser Tamo lançando vários videão aí Diferenciado um pouquinho, né Polão, tá chamando no barulho Cê é louco, pai Nossa senhora Se liga Nossa, tá chamando demais, hein, rapaziada Cê é louco Vamos dar uma esticadinha aqui Só pra vocês verem como que tá Vamos colocar a câmera na cabeça aqui Só pra vocês verem como que tá Mais ou menos aqui o barulhinho Né Cês tem uma noção, mais ou menos Então, rapaziada Se liga nesse aqui, mano Se liga nesse barulho Chamando Olha isso aqui Cê tá maluco, pai Chama, chama, rapaziada Nossa, tá muito alto o barulho, hein Cê tá louco, tio Chama muita atenção, rapaziada Cês não tem noção Do que é Tá aqui na vida real, mano Aqui dentro do carro Pra vocês terem noção mesmo De como que faz barulho, mano Nossa, muito barulho, mano Cê tá maluco, tio Nossa, que da hora, rapaziada Fala pra vocês, mano O bagulho tá top, mano Top Inspira pra cima lá O barulhão tá da hora Tô curtindo muito, mano Esse barulho aqui desse carro, velho Não dá pra vocês terem noção Mais ou menos de como tá Por conta do Por conta que cês tá no vídeo, mano Não dá pra ter muita noção De como é alto Mas é muito alto O ronco desse carro, velho De verdade, rapaziada Vamos subir ali Tá muito alto, mano Muito alto de verdade, rapaziada Cê é louco, filho Chama Olha o barulho aqui O negócio tá alto, hein Mano do céu Faz tempo que a gente não traz esse vídeo Aqui, né Mas tá muito alto, mano Vou falar pra vocês É verdade Chama, mano Tiozão olhando Cê é louco, pai O bagulho tá alto demais, mano Não dá pra vocês terem noção assim Porque cês tão em vídeo, mano Mas o negócio tá alto demais, mano Nossa senhora Cê é louco O negócio tá alto, rapaziada Cê é louco Chamando, filho Chamando Acelerando desse jeito Vai um combustível Lascado também Finalzinho demorado, mano E aí Cê é louco E aí 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 Acho que eu vou abastecer ali, hein Falar pra vocês Tá precisando abastecer o carro Rapaziada, deixa muito like Se inscreva aí, fortaleça aí no canal Que a gente continua trazendo os vídeos pra vocês Eu tenho que descer, mano Acho que eu vou ter que descer ali Pra parar no posto Aqui não desce Aqui não desce, mano Nossa Vou pegar aquela ali Muita buraqueira aqui, ó Mas o escape do porto tá diretão, rapaziada Tá fazendo muito barulho, vocês não tem noção Só pra vocês estando pessoalmente, pra vocês verem Que é o estrondo que faz isso aqui Essa aqui desce Chama, fio Acho que é aqui mesmo que sai no posto ali Vamos ver se sai lá Sai certinho Vamos abastecer, rapaziada A gente já volta na reserva, mano O Luizão tá chamando na reserva Sai louco E a gente já volta aí Com os vídeos, é uma firmeza? Já voltamos aí Acabamos de colocar cinquentão de álcool ali Deu dez litros Rapaziada, fala pra vocês Esse combustível tá caro demais, hein, velho Nossa senhora Tá quebrando as pernas, mano Sabe o que é quebrar as pernas mesmo? Tá muito caro Mas não tem pra onde correr, né? Vou colocar, rapaziada Não tem pra onde correr Deixa aquele laicão aí Fortalecer essa caminhada E bora pra casa editar um vidrão aí E soltar pra vocês Falta pouquinho pra bater 17 mil, hein Falta bem pouco, rapaziada Nossa, tá quase batendo Vocês fortalecendo A gente bate logo, logo Se Deus quiser A polícia ficou olhando a gente passar ali, hein Você viu? Passamos com o barulhão chamando Os homens já Já flagrou Vamos andar de boinha, tranquilo Porque combustível não tá fácil não Falar pra vocês Tá difícil Sinalzinho Um atrás do outro aqui também, velho Quebra as pernas Eu vamos lá Tchau, tchau. É, rapaz Fortalece demais essa caminhada monstra nossa aí Tinha uma mala daquele jeito Faz parar, né, mano? Mais sinal, você é louco, tio Chama Rapaziada, fortalece essa caminhada, é nóis Obrigado por tudo mesmo, pelo apoio de vocês Tamo junto Fortalece nesse vídeo aí, mano E lembrando vocês que perto do like aí vai ter um cifrãozinho Quem puder tá enviando dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais Isso aí vai tá fortalecendo diretamente o canal, mano A gente vai trazer conteúdo O dinheiro vai ser convertido pro canal No projeto do canal Então fiquem seguros na hora de mandar Porque pode mandar certinho Porque é diretamente pelo YouTube Diretamente pelo Google Super confiável Às vezes você tem um dois reais aí Que quer ajudar alguém, mano Fortalece o canal aí, pô Você vai dar aquela moral pra gente trazer projetos diferentes Fazer vídeos diferentes Demorou? Então obrigado por tudo, rapaziada É nóis E lembrando Se você quiser enviar qualquer valor Perto do like aí vai ter as barrinhas de cima Assim se enrola Vai ter um cifrão Você clica no cifrão Seleciona o valor que você quer enviar Dois reais, cinco reais E envia aí pro canal, mano Fechou, rapaziada? Então obrigado por tudo de coração Tamo junto É nóis E fui mesmo Tchau Tchau